Na expectativa de Lucas e Rames Rodrigues, a gente separou aqui de estreias que criaram alguma expectativa na torcida do São Paulo. Lembra do Fernandinho que marcou um caminhão de gols na sua estreia contra o Monte Azul? Rivaldo, expectativa enorme da sua estreia, ele já era veterano, mas chega metendo um golaço contra a Linense no Morumbi e depois caiu de rendimento. O que dizer do Caleri? Toca no Caleri que é gol desde o primeiro jogo que ele fez com a camisa do São Paulo na Libertadores, lembra? O Arboleda estreou num clássico contra o Santos na Vila, a gente perdeu o jogo, mas o Arboleda deixou a marca dele. Washington, coração valente, quem não lembra dele, estreou metendo gol no São Paulo, a expectativa de muitos gols, mas que acabou não concretizando. O Eliel, pouca gente se lembra, mas ele era o homem de ataque do time de Tele Santana, estreou no São Paulo metendo caixa. E o Elinho, que começou ali vindo da base, metendo um golaço contra o Flamengo e depois também sumiu. Aqui não é bem uma estreia, né? Uma reestreia, mas quem que se esquece do Raí quando ele voltou da França em 98 contra o Corinthians na final do Paulista de 98, hein?